Nesse dezembro o Papai Noel ficou maluco. Simplesmente ele trouxe uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Carambit e M9. Este sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais. Para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o link que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Eu dei o 5k... Não, mas na verdade é que essa grana aí é oriunda de algumas forras anteriormente, né? A gente fez muitas forras interessantes recentemente. Já é uma grana que já é lucro, entendeu? Então foi melhor ainda. Hoje eu saquei mais uma grana, deixei ali a banquinha. Rush 1980, está isso aí? Cupom SONHO, 100 dólares. Vai virar 135, cupom SONHO, naquele jeitão. Ah, mano, eu já vou colocar o chorinho invertido. Já vou colocar 50 dólar a mais aqui. A gente faz o conteudinho e aí, se tiver azedando, a gente já abre as caixas cover e te garante para ele alguma coisa. Diogo, que recentemente já forrou aqui no csgo.net com 0,5%. Ganhou uma Falcon Black Laminate. Ganhou uma luva também, 18% e vendeu a luva. Por que vendeste? Olha, ele está com a faquinha aqui no inventário. Mas por que vendeste a luva? Tá, então vamos atrás da luva. Vamos atrás da luva. Vamos ver, vou até 150 dólares assim. Vamos ver se paga. 0,76%, é difícil, é difícil. Muito difícil, muito difícil. É 99,24% de perder cada rodada. Vamos tentar, até 150 dólares nós vai aqui. Ah, vamos tentar, na maciota, na tranquilidade. Tranquilo, tranquilo. Podia pagar antes de entrar no bônus, né? Antes de entrar no saldo real. A gente tem 15 dólares ainda de bônus. Se pagasse antes de entrar no saldo real, ia ser o Dream, velho. Porque a gente ia ter 150 dólares pra fazer qualquer coisa. Porque a luva já estaria garantida, tá ligado? Mas agora já está difícil, mano. É. Não veio com o saldo bônus. Eu queria que... Ganhar uma luvinha com o saldo bônus. Mas com o bônus não veio. Vou tentar aqui um... Mais três. Três tentativas. Puta que pariu. Duas das três tentativas. Veio 84 e 86, velho. Então paga. 95. Coisa linda. Coisa linda. Garantimos a luva para o Stede. Quanto? Vale? 340 reais. Então já ganhamos 340 reais pra ele. Essa K aqui é nervosa. Essa K Bloodsport, ela é nervosa. Mas acabou de vir um 80... É, tá, tá, tá. Dá pra sonhar, dá pra sonhar. E essa beitadinha? Nossa! Então paga! Coisa linda, velho. Pô, beitou duas vezes. Eu já logo aumentei, né? Ó, chegou a AK já. Minimal Air vale 600 reais. Vamos tentar pegar uma M4 pra ele à altura. Uma Golden Coin é uma M4 que top. 2 dólares, pega. Beitou. Não, não beitou. Aqui não beitou, não. Mano, após o terceiro bait, eu vou... Eu vou dar-lhe o tiro. Já foi um. Já foi um bait. Não baita. Vamos lá. A gente tem que... A gente tem que ver a hora que beitar, tipo... Mas beitar... Beitar mesmo. Agora beitou, tá vendo? Agora... Não, não beitou, não. Foi longe também. Ah! Então paga? Pra que beitar? Pra que beitar se pode pagar, né? Nem estou acreditando, Salvo. Não, mas pode acreditar. Pode acreditar. Agora uma Alp. Vamos pra cima de uma Alp. Vamos ver, vamos ver. Ele já tem uma Alp Headlining? Vamos ver se ele tem uma Alp Headlining. Tem não, ele tem uma da Cobrona e uma Nilo Negro. Mais uma só. Tá, não pagou. A gente ainda tem 50 dólares, mano. A gente tá bem tranquilo. Será que não vem uma Alp as imóvel aqui como quem não quer nada? Uhul! Legal! Uma K47 Azimov na caixa de 15 centavos, velho. Legal demais! Ainda veio com o adesivo da nave dourada aí, ó. Mais 150 reais aí. Uma caixa de Alp. Ó, o menino acabou de ganhar uma luvinha na caixa Salo Mini. Se não vier a USP, eu vou abrir uma Covert. Se não vier a USP que eu confirmar, eu vou abrir uma caixa Covert. Vamos abrir uma caixa Covert e ficar na moral? Vamos. É, era melhor ter arriscado, na verdade. Mas pegamos mais uma 5-7 pra ele aqui. Tem 5 DOL. Vou tentar uma Alp ainda, mas antes eu vou abrir as caixas gratuitas. Ele já tem uma Alp Ateris. Então, tipo, pra gente pegar uma Alp pra ele, teria que ser melhor do que uma Ateris, tá ligado? Pô, tá faltando só a Alpezinha, mano. Até dá pra abrir mais 5 USP. Vamos ver. Vai que paga essa USP aqui. Essa USP é muito louca. Não, não pagou, velho. É, a gente usa esse saldo aqui e dá um tiro numa Alp. Uma Alp de 15 Dólares. Ah, só faltou a Alp mesmo, mas não tem importância. Não tem importância, não tem importância, porque nós saímos muito grandão. Ó, guys, quanto ganhamos aqui para o inscrito agora? Calculadora. Foi a partir desta luva. 366, 587, 150 e mais SM4 WellWarn. Vamos ver quanto que ela vale, a SM4 Golden Koi WellWarn. A gente olha aqui no mercado. WellWarn aqui, 230. 1.348 reais. 274 dólares. A gente depositou para ele 150 usando cupom sonho. Foi muito bom. Muito bom mesmo. E vamos dar uma olhadinha lá dentro do jogo, nas skins que ganhamos para ele, né? Olha o adesivo, olha a televisão. Passando a galinha, olha. Muito show esses adesivos também. Muito legal mesmo. Mano, o float dessa AK veio 0.08. Para quem não sabe, 0.07 é o limite da Minimal Air. 0.07. Então está praticamente uma Factory New esse float, né? Está uma Minimal Air com float absurdo, parecido com o da Factory New. A Kazimov, muito linda também, float 0.27. Dá para ele comprar uma Alp, vender ela, comprar uma Alp. Também pegamos a 5.7 Multidão Enfurecida. A luva. 0.38 a luva, praticamente uma Field Tested, né? Ela veio bem desgastada. Mas a aparência é semelhante de uma Field Tested com float alto. Vai combinar legal com essa faca dele preto laminado. Então tipo, vai ficar um kit bem combinando. E também tem a M4A1. Ela veio bem desgastada, né? No caso, ele ainda vai receber ela. Vai vir mais ou menos assim, ó. Pô, na moral mesmo. Top demais, meu querido. Eu espero que você tenha gostado muito. Ele veio com esse papinho que a conta dele era zicada. Papinho furado, né, pô? Mas é? Não é, pô? Não é, não. Ssgo.net cupom sonho. Porramos aqui um inventário absurdo pra ele. Ele já tinha a faca. Pegamos uma AK top. Uma M4 top. Uma outra AK top que dá pra ele trocar por uma Alp. Ele vai ficar com a Alp, com a M4, com a AK, com a luva e com a Feb. E aí Tchau! Tchau.